GLTOS, no segundo, Launch App List Free Fire Tropa, eu já deixei configurado pra vocês, tá com o gráfico de mining Fala minha tropa, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, rapaziada, é sobre o Smart FF 2.0 Beleza? Eu já soltei a versão dele já faz um bom tempo aqui no canal, né? Pra quem já acompanha o canal faz bastante tempo Deve lembrar dele, né? Eu já postei aqui e muita gente gostou Eu vou estar lançando a segunda versão dele, né? Tropa, assista o vídeo até o final, por favor Você que é novo, é iniciante É a primeira vez que tá baixando o emulador aí, certo? Então, assista o vídeo até o final, por quê? Pra vocês entenderem, pra ver como que faz, configura Entendeu? Como faz o passo a passo aqui Pra vocês não ficarem perdidos quando vocês baixarem, tá, tropa? Não simplesmente vir aqui, pegar o link e vazar do vídeo Porque vocês não vão entender como faz o passo a passo, né, tropa? Então aí fica complicado, certo? É isso aí, rapaziada Antes de prosseguir aí, deixa o likezão Se inscreva, ativa o sininho Compartilha esse videozão Deixa aquele comentário, tá, rapaziada? Qualquer dúvida aí E clique em high power pra tá ajudando A deixar o vídeo em destaque, tá, beleza? E é isso, rapaziada Vamos lá SmartFF 2.0, tropa Você vai tá clicando aqui Fechou? Vai tá aceitando o convite Aceitou o convite aí Vai tá entrando no meu Discord aí, beleza? Entra no meu Discord aí No servidor Qualquer dúvida aí pode digitar comentando Beleza, tropa? Aí vocês veem as coisas dos canais Fecha aqui, tropa Aí clica no link Libera o link Você vai passar nesse curtador, tá, tropa? Vou tá Ter que deixar o curtador aí Mas qualquer coisa, rapaziada É só vocês me chamar Se caso não tiver Conseguir passar no encurtador Me chamem Instagram, Discord Vai tá aí Eu vou tá deixando Acho que nos comentários fixado Ou na descrição É só entrar e me chamar Ah, beleza, DG Eu não tô conseguindo passar no encurtador Me ajuda Tranquilo, eu ajudo Qualquer coisa eu te passo até o link direto, tá Se caso você não conseguir Eu vou tá ajudando você a passar aqui Tá Aliás, tropa Eu já vou tá ensinando no vídeo Só que qualquer coisa Vocês me chamam No PV lá, tá No Discord Ou Instagram Como eu te falei pra vocês Vamos lá Clica aqui para prosseguir, rapaziada É Clica em Sou Humano Quando chegar aqui, tropa Você vai ver isso aqui, tá Clica em cada imagem Contém um animal pulando ou voando Certo? Pulando ou voando Ele tá Ó, pulando Praticamente Tem dois aqui que eu achei Ah, viu os dois Beleza Pronto Já foi pra prosseguir O que aparecer vocês marca ali Clica aqui pra prosseguir Tem que dar uns cliques aqui, tá Rapaziada Que eu acho que meu mouse tá meio ruim também Ó Já foi Tá vendo? 10 segundos, tropa É só uma etapazinha É bem fácil Não é difícil pra passar nesse encurtador aqui, tá Tropa Então eu já coloquei ele às vezes no canal Quem acompanha sabe como que é E é isso, tropa Chegando nessa parte aqui Vai liberar o link, tá Quando terminar os 10 segundos É 10 ou 11, se eu não me engano Clicou aqui, ó Pronto, tropinha Já tá aí 951 de MB Coisa boa Fechou? Só fazer o download lá Você vai clicar aqui pra baixar o APK Pra quem quiser colocar no Em outros, né rapaziada Aliás, em outros aí Segue no meu Instagram, beleza? Se quiser usar em outros emuladores, tá Lembrando O Smart Gaga, esse daqui Os que eu posto aí, né Recentemente Ele já vem com Com APK, tá Já no Smart Gaga Beleza, ó Vai aparecer isso aqui Você tira ali Só clicar no X A mesma coisa, tropa Mesmo passo a passo Entendeu? Clicou aqui, ó Clica na máquina Posso ser visto Na imagem de exemplo Tá? Aqui, ó As bicicletas Vai clicar próximo Bicicleta de novo Verificar Assim, tropa Ó Clicou aqui Pera aí Aí, ó Agora foi Dá uns cliques Dá uns cliques lá Que ele vai, tá, tropa É bem fácil, mano 10 segundos Muito, muito De boa, tropa Isso aqui não tem Que aparecendo Aqueles negócios Já não sabe Então É isso, rapaziada Ó Vai clicar aqui Pronto, já foi APK do Free Fire aí, tropa 456 já De MB Coisa boa Aí você fecha aqui, tropa Você já fez o download Vai estar aqui Aí você vai fazer o quê? Você não pode ter Nenhum Smart Gaga, tá, tropa Você tem que desinstalar Aí não pode apagar Passa por inteiro Mas eu vou falar Pra vocês como quer Clica no botão direito Aqui, ó Esquerdo Esquerdo e direito Extrair para Smart Que é o 2.0 Tá? Do FF 2.0 Aí Você vai esperar Essas duas barrinhas Carregando Deixa ela terminar Não clique em nada, tropa Deixa aqui Ó Já terminou Tá vendo? Tropa Aqui Eu vou falar um negócio Pra vocês Ó Quando vocês extrair Você clica aqui Projeto Titan, né Pra quem não sabe Quem tá aprendendo agora aí, né E Anguini Mas rapaziada É o seguinte Peraí Vamos lá Se você quer desinstalar o Smart Gaga Você tem que clicar aí o NIST Clica umas duas vezes E tem que ser em sim Pra desinstalar o anterior Não esse daqui, tropa Você vai desinstalar o outro primeiro Do jeito que eu te falei agora Falei pra vocês E Depois você vai estar extraindo esse Do jeito que eu ensinei quase agora Beleza? Aí você vem em Guine Aqui, ó No projeto Titan Desce tudo Clica no botão esquerdo Direito em cima dele Enviar para a área de trabalho Criar atalho Clicou aqui, tropa Já vai estar aqui Certo? Aí é só abrir ele Fechou, rapaziada? Eu vou estar explicando uma coisa Pra vocês aqui Ó Aí quando chegar a essa parte Aparecer isso daqui, rapaziada Só clicar em cancelar Não permite acesso, tá? Cancela Certo? Aí, ó Tá vendo que tá com as coisas aqui Tropa Eu vou falar um negócio pra vocês A conta Facebook Tava dando uns probleminha aí Entendeu? Pode ser que no de vocês Pode estar funcionando Certo? Ou qualquer coisa Vocês procuram pelo APK do Facebook Android 4 Que vocês acham no Google aí Ou do Browser, tá? Eu tô deixando do Via Que eu acho que do Via Tá melhor Beleza? Eu andei testando Bom, rapaziada Recomendo vocês Não tacar a verificação De duas etapas Tanto no Facebook Quanto na conta Google, tá? Na conta Google, tropa Ó Do Facebook Você vai entrar aqui É Agri Você vai clicar aqui, ó E digitar Facebook, tá? Aí vocês Vão tentar logar, tropa Entendeu? Aí vocês logam aí Beleza? Aí pra logar na conta Google Vem aqui no Mais ADD A Cont E Google Existing Aí coloca em meio cem E prossegue Coloca na setinha direita Mas lembrando, rapaziada Vocês não podem estar Com a conta de vocês Verificada com duas etapas, tá? Tem que tirar a verificação De duas etapas Logar Aí você pode pôr de volta Pra deixar a sua conta protegida Porque pode dar erro E não conseguir logar, tá? Então tira a verificação E loga Porque tá dando esses bugs aí, tropa Como não tá atualizando mais o... O Smart Gaga, né? Então tá sem atualizações aí Aí vocês vão ter que fazer Esses métodos aí Que eu falei pra vocês, tá, tropa? Então é isso Como configurar ele, né, rapaziada? Clica nos três disquinhos Ou você clica na configuração Na chave Vem avançado, tá, tropa? Eu recomendo aqui 800x600, tá? Ou 520x480x5 Aqui tem o PC bem fraco Largura, altura, né? Certo? Tipo, largura você coloca 520 Altura, 480 Ou 800x480x4 Na largura 600x480x4 Na altura Aí aqui Você vem na configuração de exibição Tá? Eu uso a 1024x768 Eu uso a mesma no emulador, tá, tropa? Aí vocês usam aqui, ó Altera pra 800x600 Que vai ficar melhor pra vocês Certo? Aí, rapaziada, ó Eu uso a DP280 Você pode usar 240, né? Que é o padrão Ele vem 240 Mas você pode aumentar Diminuir Ver qual que fica melhor pra vocês, tropa Então 240 pra cima, tá? É... CPU, rapaziada Ó, eu recomendo vocês deixar em alto, tá? A primeira é de um núcleo 2, 3, 4 As RAM Quem tem 2GB de RAM Coloca 1000 aqui 1024 Quem tem 2GB É, quem tem 2GB, né? Quem tem 4GB Coloca 2 Quem tem 8 Quem já tiver 8 Pra cima de... É... Acima de 8, né, tropa? 8GB 16GB de RAM Já pode pôr no máximo aqui, tá? Ou deixa em automático, rapaziada Eu deixo automático, entendeu? Então Sempre uso no alto aqui Quem assiste meus vídeos aí Sempre vê que tá em alto Aqui os gráficos É... Você esmarca e desmarca, tropa Pra ver qual que fica melhor DirectX É pra quem não tem placa de vídeo OpenGL é pra quem tem placa de vídeo E uma placa integrada Que seja pelo menos boa, tá, tropa? Ou razoável Mas eu recomendo vocês mais usar DirectX Que é melhor, tá? É isso Principalmente quem tem PC fraco Que o emulador é feito mais pra PC fraco, né, tropa? Então em jogos aqui você não faz mais nada Só salvar Renincializar Que vai atualizar Aí tá tudo certo, rapaziada Como tirar e colocar o gráfico de Minecraft? Como vocês vão fazer isso aí, rapaziada? Vai clicar aqui Active Launch Tá? GL Toes No segundo Launch App List Free Fire Tropa Eu já deixei configurado pra vocês Tá com o gráfico de Minecraft Se você quiser tirar o gráfico de Minecraft Vem aqui em Textures Disable Tá? Deixa assim, ó Disable Disable E aqui vocês colocam Disable Tá, tropa? Deixa tudo Disable Beleza? Aí eu vou pôr de volta aqui o gráfico Ali eu tirei Vocês viram que eu tirei, né? Então eu vou pôr de volta Se vocês quiserem tirar até o FPS amarelo Clica aqui Coloca Disable Tá? Eu vou ativar de volta Quiser usar FPS verde Só apertar F6 Que vai aparecer lá em cima Tá? E desmarcar Opa, tirar ali de novo É só clicar em F6 de novo É isso Vamos entrar lá no jogo agora No Free Fire aqui, né, rapaziada? Vamos entrar no Free Fire agora Pra ver como que tá Já depois que você configura tudo certinho Você já pode entrar aí, rapaziadinha No jogo Certo? É isso Pode tá logando Eu deixei uma conta convidada Como eu sempre deixo, né, tropa? Chegou aqui É só vocês clicar pra ir na conta de vocês Que já vai entrar Beleza? Vamos esperar aqui um pouco Qualquer coisa você pode ir limpando aqui, tá, tropa? Ó, limpa cachê Limpa memória também Entendeu? Vai limpando os dois aí E é isso Ah, caso dá uma travada aqui, ó Beleza Travou aqui O que eu faço, DG? Vamos lá Travou Você vai reiniciar aqui Vai logar novamente, rapaziada Entendeu? Logo novamente Aguarda um pouco aí que vai Ó, tá vendo? Tá carregando novamente Dá uma limpada no cachê Limpa memória Pronto Agora já passou ali Já tá indo? Foi, pronto, tropinha Já foi Vou entrar na convigada pra ver aqui Certo? Tá entrando aí já Certinho, tropa Já tá aqui Coisa boa Já logou Tá funcionando todos os modos Só você jogar aí Treinamento Tudo certinho Beleza? Qualquer coisa Vocês falam aí O que vocês acharam Tá, tropa Então é isso, rapaziada Muito obrigado Se você assistiu até o final Comenta a tropa do DG Quem assistiu até o final do vídeo, né? Deixa o like Se inscreva Clique em hypare Compartilha É nóis Tamo junto Falou E foi E foi